Muito bem, Mitz! A Verdes está de... Volte! Isso mesmo, Palmitz! Vamos gastar a tita da canete! O que você está fazendo hoje, Palitz? Ah, hoje eu estou criando um capacete! Como assim? Ué, não sabe o que é um capacete? Sim, né? Pra colocar na cabeça! Mas eu não entendi por que você está fazendo isso! Ah, porque eu tive a ideia de criar um capacete bem legal, tipo com um olho de serpente! E a cor das canetes verdes vai deixar ainda melhor! Mas isso aí não é o... Palmitz! Não vai confundir os Mitz! Eles já adoram ficar falando que os meus desenhos são outra coisa! Ups! Mas eu já vi isso em algum lugar! Não, Palmitz! Você não viu não! Você está confundindo! Você está andando muito com esses Mitz aí! Está ficando igual eles!